Música Olá a todos, bem vindos a Bernardino Receitas A receita de hoje é esparguete com atum Para fazer esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes 250 gramas de esparguete 200 gramas de atum 11 a 12 tomates pequenos 1 pimento Espinafres a gosto Azeite 2 dentes de alho picados E sal Vamos dar o inicio a receita, esparguete com atum A um tacho com água vamos cozer o esparguete Vamos adicionar Colocar o sal Vamos deixar cozer o esparguete entre 5 a 8 minutos Entretanto vamos para os tomates e o pimento Vamos cortar os tomates Tem que ser assim pequenos e maduros Quanto mais maduro melhor Vamos cortá-los já à meia lua Assim Agora vamos ao pimento Ok, o tomate já está cortado, o pimento também e agora vamos para a frigideira Na frigideira vamos adicionar o azeite O alho picado E o tomate e o pimentão Vamos mexer E está pronto, tem que ficar assim Também levou 5 a 8 minutos mais ou menos Ou seja, é o mesmo tempo que a massa leva a cozer É uma receita muito boa e muito fácil de preparar Vamos então agora adicionar o esparguete E vamos adicionar uma coxa de caldo que cozeu o esparguete De seguida o espinafre E vamos mexer Super mexendo Já está bem mexido Vamos agora adicionar o atum Vamos mexer o lume sem verando Esparguete É uma delícia receita esta Faço muitas vezes aqui em minha casa Está pronta, vou agora desligar o fogão E fazer os pratos E está pronto Como viram, é uma receita muito fácil de preparar E muito, muito boa Espero que gostem e bom apetite Olá, gostou da nossa receita? Deia um like e inscreva-se no nosso canal Lá encontra-se este botãozinho vermelho Inscreva-se, não paga nada por isso E ajuda muito a melhorar o nosso canal Também temos o nosso site Você aqui encontra as mais variedades receitas Portuguesas e brasileiras Por exemplo, temos receitas de carne, peixe, aves Receitas de mariscas, vegetais e surmesas E também temos muitas dicas Por exemplo, assar um chouriço Menos de 3 minutos Temos muitas sugestões para a sua cozinha Muito obrigado pela vossa atenção Até a próxima receita E um abraço a todos E um abraço a todos